Essa sobremesa viralizou na internet, tá todo mundo fazendo porque é fácil, rápida e barata. Se você gosta de sobremesas com abacaxi e com coco, você tá no vídeo certo porque essa receita é maravilhosa. O sabor é bem suave e eu tenho certeza que você vai gostar. Então pra fazer essa receita, no copo do liquidificador eu vou colocar dois sachês de gelatino no sabor abacaxi. Mas se você preferir, você pode substituir o sabor da gelatina de abacaxi pelo sabor da sua preferência. E vou acrescentar também 300 ml de água fervente. E vou bater no liquidificador por uns 5 minutinhos. E agora eu vou acrescentar os demais ingredientes. Vou colocar uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Aí na sua casa você pode utilizar o leite condensado da marca da sua preferência. E se caso você tiver o leite condensado caseiro, você pode utilizar também nessa receita. Vou acrescentar também uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. E também vou acrescentar 200 ml de leite de coco. E o último ingrediente que eu vou acrescentar é o coco ralado. Eu vou utilizar 100 gramas no total. Se você tiver como fazer essa receita com coco fresco, vai ficar melhor ainda. E eu vou deixar um pouquinho desse coco ralado reservado por enquanto, porque eu vou utilizá-lo pra finalizar a sobremesa. E depois de acrescentar o coco ralado no copo do liquidificador, eu vou bater novamente essa misturinha por uns 2 minutinhos. É só pra misturar mesmo os ingredientes. E vou transferir a sobremesa pra um outro recipiente que possa ir à geladeira. Você pode utilizar um refratar ou qualquer outro recipiente que tenha aí na sua casa. Ou se desejar, pode fazer em potes individuais. E depois é só polvilhar o restante do coco ralado. E eu vou levar a minha sobremesa à geladeira por no mínimo 3 horas. Tem que ser no mínimo 3 horas para ela pegar uma boa consistência. 3 horas se passaram e a minha sobremesa já ficou pronta. Essa sobremesa é incrível! É muito saborosa, é um sabor suave de abacaxi com coco. E é muito fácil de fazer, vocês viram, não é mesmo? E essa sobremesa de um dia para o outro fica melhor ainda. Não deixe de fazer essa sobremesa aí na sua casa, porque eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E já me conta aqui nos comentários se você conhecia ou não essa receita e se você vai fazer aí na sua casa. E essa foi a receita de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!